Eles são velhos conhecidos do goianiense. Estão há tanto tempo assim que passavam despercebidos. Mas agora, os prédios abandonados preocupam. Alguns estão assim há mais de 20 anos, como esta obra parada na Avenida Araguaia, no centro de Goiânia. Neste outro prédio, no cruzamento da Avenida Goiás com a Rua 2, até planta nasce nas paredes. Essas imagens feitas do alto mostram a estrutura destruída. O Corpo de Bombeiros explica que o abandono pode sim apresentar riscos. Já que a obra inacabada pode se deteriorar com o tempo. Ferros expostos, por exemplo, que deveriam estar protegidos, podem abalar a estrutura do prédio. Mas o perigo maior é em prédios assim, fechados, que podem ser invadidos por pessoas em busca de uma moradia, como aconteceu em São Paulo. Muitas vezes, a estrutura original é alterada clandestinamente. E é aí que mora o perigo. Quando ela é ocupada, por exemplo, se ela tiver paredes, alguma coisa, ou mesmo houve uma mudança de ocupação. Então, assim, eles vão fazer divisórias com madeira, vai ter presença de colchão, lixo, fiação exposta. Muitas vezes vai faltar, não vai ter água para fazer um preventivo, não vai ter bomba de incêndio. Não vai ter nenhuma característica de proteção. O desabamento do prédio de 24 andares no centro de São Paulo chocou o país. A edificação desmoronou depois de pegar fogo. Centenas de famílias moravam no prédio, que é da União, e estava abandonado há anos. Até agora, pelo menos 44 pessoas são consideradas desaparecidas. E há oficialmente uma vítima. Um homem que estava sendo socorrido pelos bombeiros quando a estrutura em chamas veio abaixo. O caso gerou preocupação em quem mora próximo aos prédios abandonados aqui de Goiânia. Como este, o condomínio do Bueno, onde há três torres inacabadas e totalmente esquecidas. A preocupação é grande, né? Porque pode ter invasão, pode ter assaltante escondido, e pode ter muito sofrimento de pessoas que invadiam uma coisa dessa para morar, porque é falta de moradia que eles não têm, né? Ninguém sabe como é que está a questão de segurança, nem se tem gente aí dentro. É preocupante. Deve ser a prova agora em São Paulo. Não tem como confiar. Apesar dos casos de abandono, em Goiânia não há relatos de prédios invadidos. Os que nossa equipe encontrou estão fechados com tapumes ou muros. Mas, caso a edificação apresente algum risco, deve ser vistoriada pela Defesa Civil, e o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193. Caso houver uma presença, por exemplo, na edificação de rachaduras, ou mesmo a edificação apresenta movimentação, alguma coisa assim, pode fazer a denúncia pelos próprios sites do Corpo de Bombeiros, que tem um local responsável por isso. Obrigado.